E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trago pra vocês aqui no vídeo de hoje, sou o professor Cablan, lógico que você tá no canal do Cablan, né? Trago pra vocês aqui o caderno P1002. Vamos que vamos. Olha o texto aí, ó. É uma viagem para dentro de mim e para dentro do Brasil, de Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti. Então esse texto aqui fala da história dessa escritora aqui, que acabou que ganhou o Prêmio Jabuti, né? Não sei que ano que foi aqui, acho que foi em 2020, sei lá. Ganhou o Prêmio Jabuti aí. Legal, parabéns. Primeira perna bucana, ganhou o Prêmio Jabuti. Então a informação principal desse texto é Conquista do Prêmio Jabuti, pela escritora Cida Pedrosa. O trecho, incerteza aí, prefixo in, no termo destacado, foi usado para in, negação. Prezada. Aqui é uma carta, o cara tá falando aqui do hambúrguer, a mulher escreveu para ele, falou do hambúrguer, ele deu vontade de comer hambúrguer porque ele leu a mulher que falou sobre hambúrguer. Aí ele foi no restaurante, pediu hambúrguer simples e não tinha hambúrguer simples, só tinha hambúrguer outros tipos e aí ele ficou meio que indignado, né? Porque, que absurdo, né? Um tempo desse que você pede hambúrguer simples e não consegue comer hambúrguer simples. Nesse texto aí o trecho, frases certeiras e cheias de vida, o recurso estilístico destacado foi usado para indicar que o narrador considerava a escrita de sua amiga encantadora. Aqui o passarinho, nesse texto, no trecho, seus olhos são lindos, o ponto exclamação foi usado para marcar aí a admiração, reforçar a admiração do passarinho pelas outras espécies ali, em particular esse negócio aqui que parece um elefante. Lavar roupas novas antes de usá-las evita desde alergias até intoxicações. Aqui está falando da importância de lavar as roupas que você compra antes de usar. Nesse texto o termo SBD significa Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Então, isso aí é o quê? É uma sigla de uma instituição. O Jornal na Educação e a Prática da Cidadania É esse daqui, acho que eu não li ainda, vamos ver aqui. A vida em sociedade nos dias de hoje ocorre, apresenta peculiaridades marcantes e respeito ao fantástico volume de novas informações e conhecimentos que emergem diariamente, os quais tendem a pôr em xeque até superar certos saberes antecedentes. Nesse cenário revela-se, por imprescindível, que todas as pessoas acompanham essa dinâmica, parecerem capazes de tomar as decisões mais adequadas e agir de maneira consoante tanto na esfera privada quanto na esfera pública, que é o espaço reservado ao exercício da cidadania. A informação principal desse texto é Os conhecimentos que emergem diariamente na sociedade atual superam os saberes de tempos passados. Os empregadores, os estudantes devem se manter informados por meio da leitura de jornais para que se tornem cidadãos atuantes. Os jornais que criam versões voltadas para o público de pouca idade são mais importantes do que os outros jornais. A informação principal do texto aqui A prática da cidadania Essas características substâncias exigem que mostrem como a pessoa bem informada acompanha os acontecimentos nacionais e internacionais principalmente pela leitura de jornais que já entrou nas instituições escolares uma vez que a grande parte dos educadores a consideram um recurso pedagógico imprescindível. Os empregadores e os estudantes devem se manter informados por meio da leitura de jornais para se tornarem cidadãos atuantes. O conhecimento que emergem diariamente na sociedade atual superam saberes de tempos passados Então vamos aqui, os estudantes Os jornais criam versões Amazônia, faço curiosidades Vocês sabiam que existe região? No primeiro parágrafo desse texto, no trecho em especial Aqui cai A expressão destacada refere-se a Bom, com certeza é chuva, né? Chuva aqui, primeiro parágrafo Ligado à floresta Amazônia Pois é, como um lugar a mais de 5 mil quilômetros de distância e um oceano de separação podem interagir entre si Este lugar é o deserto do Saara Muitos devem já ter... Peraí Primeiro parágrafo Só tem um parágrafo Ajudou pra caramba, hein? Essa poeira Com o núcleo de conservação Responsável pela queda de vapor d'água Além de toneladas de nutrientes Com o fósforo Que aproxima Caramba, cadê? Massas de água Massas enormes de águas Que se formam nas regiões principais São responsáveis pelas chuvas Da grande parte do continente americano Mas o que muita gente não sabe É que a parte dessa chuva Em especial, ah, tá Entendeu, mano? Parte dessa chuva aqui, ó Em especial Em especial quem? A chuva Então aqui a chuva É, já tinha imaginado que era chuva, né? Porque Amazônia chove pra caramba, né? Leia novamente o texto Amazônia E fatos e considerabilidades No texto No texto incrível, não? O ponto de interrogação Foi utilizado para Demonstrar uma dúvida do autor Fazer um pedido do leitor Marcar interação com o leitor Mostrar preocupação com o autor Interação Letícia Aqui, ó Currículo da Letícia Esse aqui é um currículo, hein? Letícia Aonde você vai com esse mototaxista? Esse texto é Um cartaz de filme Um currículo profissional Profissional? Não sei, né? Tá bem Muito cheio de coisa, né, mano? Pode ser dependendo da área aí, né? Só se for área de Marketing, publicidade Sei lá o que é isso aqui Comunicação social Ah, tá explicado Que geralmente os currículos São um pouco mais, né? Menos Cheios de Essas coisas aí Bom Pé De cupuaçu Pé de açaí Pé de jabuti Tá Nesse texto Há uma marca De tempo no trecho Você está observando Árvores em meio A floresta amazônica Quando se depara Com jabutis Vários jabutis Foram observados No alto das árvores De regiões amazônicas O estudo foi realizado Na região onde se encontram Dois grandes amazônicos Jabutis amarelos Em ambiente De var É uma grande descoberta Tanto para a ciência Quanto para a sociedade Há uma marca de tempo No trecho Você está Observando Eu acho que é isso aqui Presente Não sei Não entendi não Você está Observando Então é Em meio Amazônia É uma marca de tempo Você está lá Naquele momento Observando Acho que é isso aí Sei lá Aqui o negócio Das bananas Vamos ver o que está falando Apesar de pertencer A épocas distintas Esses textos São semelhantes Porque Expõe as vantagens Nutricionais da banana Refere-se a uma fruta Tipicamente brasileira Remete-se a exposição Do produto nacional Revelando a característica Física da banana Sugere a semelhança Da banana Com o pepino Banana Tem vitamina Aqui Tem vitamina Aqui está falando o que? Fruta dela Chama banana Parece confeição De pepinos Criam-se os cachos Tem a pele Fora quem comer Mas Mas faz dano A saúde E causa febre A quem desmanda nela Não entendi Tomé Muitas altas Ramos Suas floresceram Seis, sete palmos Compridos Fruta dela Chamada banana Parece com pepino Muito saborosa Boas Que há na terra Vantagens nutricionais Da banana Características físicas Da banana Deixa eu ver Falou das características Físicas da banana Bananas Para vender Vai para a França Café Engorde Faz crescer Aqui está falando Das nutricionais Da banana E aqui está falando Do que? Características físicas Então As características físicas Da banana Sugerem semelhança Da banana Com o pepino Bom, um não está falando Do pepino O outro não falou De pepino Expõe as vantagens Nutricionais Vou dizer Vantagens nutricionais Não entendi Vantagens nutricionais Da banana Características físicas Aqui falou Deixa eu ver Banana menina Tem vitamina Não falou Da característica Da banana Não Bananas para quem quiser É isso aí mesmo Tá bom Demorou demais Oito minutos já O recurso estilístico É presente no verso Banana Para dar e vender Foi usado para Demonstrar prosperidade Do comércio da fruta Expressar necessidade De exportar de banana Indicar abundância É para dar e vender Abundância Abundância Tem muita Querido amigo Existe sempre um motivo Mais justo Para iniciar essa amizade Aqui está falando Do cara que tem muitos amigos Mas está sozinho É isso Tantas coisas aconteceram Na minha vida Eu passei por decepções Inúmeras contáveis Eu sei Que mesmo comigo Tigo Nessa amizade tão bonita Temos Nesse texto aí No trecho Amigos são como Demonstra A comparação Demonstrar que os amigos São parecidos Indicar que amigos São passageiros Verdadeira e rara É Mostrar que a amizade Verdadeira e rara São como estrelas Não Espera aí Amigos são como estrelas No céu Mas tem muitas estrelas No céu Amigos são como estrelas Do céu Deixa eu ver A linha 2 e 3 Amigos são como estrelas Do céu Brilhando 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 Mesmo nas noites Mais escuras E ainda Quando não Conseguimos avistá-las Elas ainda estão lá Tantas coisas Amigos são preciosos Indicar que a amizade É algo passageiro Mostrar que a amizade Verdadeira É rara Sugerir que as pessoas Têm muitos amigos Bom Então vou mudar aqui Demonstrar que os amigos São preciosos Brilhando Brilhando Eu acho que é isso aí Indicar a camisade É algo passageiro Tá estranho Mostrar que a amizade É verdadeira e rara Porque raro não é Porque estrela Tem bilhares de estrelas Bilhões de estrelas No céu Sei lá Quem tá falando Por que continuam Contar carneirinhos Da sono Não dá nada Nesse trecho Que Não conseguiam dormir A palavra de sacada Refere-se a Crianças Vamos ver quem não consegue dormir Linha 5 Pastores de ovelhas Vem das tradições De pastores de ovelhas Pastores de ovelhas Não conseguiam dormir Nesse texto O trecho Mas será que isso realmente funciona O ponto de interrogação Foi usado para Despertar curiosidade Expressar deboche Indicar insegurança Mostrar preocupação Mas será que isso realmente funciona Indicar insegurança Não tenho certeza se funciona Dominó Objetivo do jogo Material e espaço Tá Isso aqui é o manual de instrução Nesse texto No trecho Dividindo-a Ao meio O termo destacado Retoma Dividindo-a Ao meio Vamos ver Onde é que é isso aqui Dividindo-a Ao meio Onde é que tem isso aqui Desenho os pontos A sequência A régua Com a régua Faço uma linha No centro da caixa Dividindo-a ao meio Quem? A linha Dividindo-a A caixa ao meio No caso A saga das cigarras Aqui tá falando das cigarras Que eu não lembro mais Mas é Vamos ver o que tá falando aqui O subtítulo Deste texto diminutivo Foi usado para indicar Que é o tamanho Da cigarra Pequenininho Nesse texto Há uma opinião No trecho Acho que sim Se tá falando que acha É a opinião Sabiá Aqui é um Tá falando do dicionário Aqui ó Disponível Nesse texto Termos Essas coisas aí Você encontra onde? Livro de ciências Com as partes Inferiores Ou manchadas Aqui é Adição Ou alternança Inferiores Lisas Ou manchadas Aqui eu fiquei na dúvida Porque na matemática Isso aqui é adição Mas aqui eu não sei Pode ser de um tipo Ou de outro Ou pode ser dos dois Então eu vou de alternância Alternância Não sei Série divergente Convergente Aqui ó O cara falou assim Assistiu o filme Posso garantir Que o filme é muito fraco Muito fraco O outro falou assim Tá feliz Surpreso Gostei muito Do filme Então aqui ó Opinião é diferente Dia do futebol Várias estatísticas Aqui do futebol Qual o gênero Desse texto Esquema Infográfico Manual de instrução Rótulo de embalagem Infográfico Cheio de informações E desenhos Infográfico Somos tão jovens Eu não sei O que é isso aí Somos tão jovens Não gostei muito De trailer do filme Isso aqui é do filme Tá falando do filme Isso aqui é uma resenha O cara postou aqui No blog Sei lá Infeliz do autor Desse texto Condena a produção Cinematográfica Estrangeira Se conheceu o diretor Costuma escolher Seus filmes Preferidos pelo trailer Gostou do enredo Do filme Somos tão jovens Participou do movimento Punk brasileiro É bom ter que ler aí né Apresenta um roteiro razoável Um pouco exagerado O editor escolheu realizar Flashes e sua infância O filme dramatiza Somos tão jovens É um bom convite Caramba Estou solucionando Para o rock brasileiro Própria cultura Vivemos em um universo Cinematográfico Denominado principalmente Por filmes estrangeiros Por vezes ficamos presos A este mundo E suas questões É bom ver Filmes mais próximos de nós Legião urbana Capital inicial Pleby Hood São bandas de peso Que continuam a influenciar Somos tão jovens Pode não ser perfeito Mas apresenta Uma narrativa bem feita Questionadora Participou do movimento Brasileiro Gostou do enredo Do filme Costuma escolher Esses filmes pelo roteiro Conheceu o diretor Do filme Condena as produções Cinematográficas estrangeiras Bom Gostou do enredo Deixa eu ver se ele falou Gostou do enredo aqui Percebemos que ainda tudo Através das cenas espalhadas Na vida Apresenta o roteiro razoável Ele falou que é razoável Roteiro razoável Um pouco exagerado Bom Pela alternativa aqui Eu vou de roteiro Que ele gostou Fala que ele gostou Gostou do enredo aqui Tá bom Falou do enredo aqui Enredo é o roteiro Não sei Deixa eu ver aqui Caramba Embora o filme não seja perfeito Ele apresenta uma narrativa sólida É ele gostou do enredo realmente Que obriga o espectador a pensar Renato Russo Camil É tá bom São bandas de peso Expressão de peso Apresentar um estilo musical Criticar a postura Destacar desses pesas Revelar a variedade Salentar a importância Das bandas brasileiras É isso aí Salentar Isso aí é um quadrinho No fundo do mar Tem uns peixes lá Nesse texto A terminação Ons Na palavra peixões Foi utilizada para Indicar tamanho Marcar deboche Mostrar quantidade Sugerir superioridade Vamos ver aqui Galera Bem vindos Aqui somos muitos Sabe Peixinhos Peixões Molusos É tamanho Tem grandes e pequenos Indicar o tamanho Borboletas Enfeitam Enfrentam problema Na cidade A ideia principal Desse texto É que as borboletas Vamos ver aqui Lugares cinzentos É que tem pouca Pouca vegetação Para borboletas Porque na maioria das vezes Herbívoras Aparecem em todos os lugares Onde existe alimento Por isso é importante Que as praças Arroz Jardins Existam Tem flores Árvores Tá Alegam Alegam Os áreas Devem viver Em florestas E campos Enfrentam problemas Na cidade É isso aí Pelo título Deve perceber Já Tamo junto É nóis Falou E aí Amigo Gostou do vídeo Se você gostou Se você curtiu Quer aprender muito mais Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o seu like Também segue o professor Lá no Arroba Pro Cablan Tá certo Ajuda o Pro É nóis Tamo junto Até a próxima